Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Hoje, eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou próspero, vou criar abundância. Eu sou magnético em relação ao dinheiro e o dinheiro é atraído para mim. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Me sinto alegre atraindo abundância. Me sinto alegre atraindo abundância. Eu me sinto confortável com abundância de dinheiro. 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 Eu penso grande. Meu foco consistente na abundância a atrai para mim. Meu foco consistente na abundância a atrai para mim. Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância. Amo a abundância e atraio facilmente. Amo a abundância e atraio facilmente. Minha prosperidade é ilimitada. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Agora estou livre para fazer as coisas que amo Eu escolho riqueza e abundância Eu escolho riqueza e abundância para a minha vida Eu sou imã de dinheiro 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 O dinheiro é constantemente atraído por mim 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 O dinheiro é constantemente atraído por mim